Bem-vindo ao mundo das naves futuristas, onde a imaginação encontra a realidade. Neste vídeo, vamos levá-lo a uma viagem pela vasta extensão do espaço, onde a tecnologia e a criatividade se combinam para criar alguns dos ambientes mais cativantes e naves inspiradoras que você já viu. Ao olharmos ao redor, vemos algumas das naves estelares mais avançadas e sofisticadas da galáxia. De designs elegantes e aerodinâmicos a gigantescos e maciços, cada uma é uma prova da engenhosidade de seus criadores. Dê uma olhada mais de perto e você verá os detalhes intrincados que tornam essas naves realmente notáveis. Cada curva, cada linha e cada superfície foram meticulosamente trabalhadas para garantir que a nave não apenas pareça bonita, mas que funcione perfeitamente no ambiente hostil do espaço. E quando essas naves sobem aos céus, elas realmente ganham vida. Com motores que rugem como trovões e a capacidade de atingir velocidades que fariam até mesmo os aviões mais rápidos da Terra parecerem lentos, essas naves são o auge da engenharia moderna. Mas o verdadeiro teste de uma nave estelar não é sua aparência ou quão rápido ela pode ir, mas como ela se comporta em batalha. E a esse respeito, essas naves futuristas são incomparáveis. Equipadas com as mais recentes armas de defesas, elas são uma força a ser considerada em qualquer conflito. Mas não é apenas sobre as próprias naves. São as pessoas que as pilotam que realmente as tornam especiais. De corajosos pilotos humanos a destemidos guerreiros alienígenas, as tripulações dessas naves são as pessoas mais habilidosas e dedicadas na galáxia. E enquanto olhamos para a vasta extensão do espaço, podemos apenas imaginar o que o futuro reserva para essas incríveis naves estelares. Será que um dia exploraremos galáxias distantes e encontraremos novas formas de vida? Vamos nos envolver em aventuras épicas? Batalhas espaciais com outras civilizações? Só o tempo dirá. Tchau, tchau. Amém. 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 Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelo mundo das naves futurísticas. Esperamos que você tenha se inspirado nos incríveis designs, engenharia e criatividade envolvidos na criação dessas incríveis naves. Até a próxima vez, continue sonhando com as estrelas. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos sobre outros tempos, outros mundo.